Cuidado com o pé de pano Esse cara é um tormento, ele não vai dormir reis Que dia ele é seu camarada, mas é pela madrugada que ele põe pano nos pés Que dia ele é seu camarada, mas é pela madrugada que ele põe pano nos pés Cuidado! Olha o pé de pano aí, cuidado com o pé de pano Cuidado com esse garanhão, ele pode perrotar o seu avião Olha o pé de pano aí, ele chega sempre de mansinho É melhor você ficar ligado, ele pode dar um trago no seu cigarrinho Aê, creme! Sai fora, pé de pano! Cuidado com o pé de pano, ele pode estar pegando a sua mulher Ele começa com um amigo, esse cara é um perigo E consegue o que ele quer É melhor ficar atento, esse cara é um tormento, ele não vai dormir reis De dia ele é seu camarada, mas é lá na madrugada que ele põe pano nos pés De dia ele é seu camarada, mas é pela madrugada que ele põe pano nos pés Olha o pé de pano aí, cuidado com o pé de pano Cuidado com esse garanhão, ele pode pilotar o seu avião Olha o pé de pano aí, ele chega sempre de mansinho É melhor você ficar ligado, que ele pode dar um trago no seu cigarrinho Olha o pé de pano aí, cuidado com o pé de pano Cuidado com esse garanhão, ele pode pilotar o seu avião Olha o pé de pano aí, ele chega sempre de mansinho É melhor você ficar ligado, que ele pode dar um trago no seu cigarrinho É melhor você ficar ligado, que ele pode dar um trago no seu cigarrinho É melhor você ficar ligado, que ele pode dar um trago no seu cigarrinho